Emerson falhou na hora de chutar, mas deu ladrão, briga pela bola Everton, tá dentro da grande área, lançou pelo alto, subiu, cortou o Dungler, recuperou o Gabriel, deu o primeiro drible, chuta o gastarinho, Emerson e vintrou! Gol do Flamengo, Emerson sempre marcando aos 10 minutos do segundo tempo, agora, vem com o Emerson, camisa 11, zero! Gol do Flamengo, é correto, é correto, é correto, é correto, é correto, Flamengo, 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 o Fletalha de Jussan! Alô galera do Mengão, faz a festa, faz a festa, saiu o esperado gol do Flamengo, Gabriel pela esquerda deu um corte e rolou a bola para o meio, Emerson Sheik chegou e mandou para o fundo do barbante, Emerson Sheik, camisa número 11 Faz Flamengo 1 Joinville 0 Kizueira